Você tá navegando na internet, tranquilo, e quando de repente dá algum problema no seu sistema, ou enfim, você tá programando, tem algum problema que você precisa resolver, você entra numa sala de chat, ou algum lugar aí, pra passar aí o código pra galera, né? A galera te pede, de repente vem aquela dúvida, aonde eu vou postar o meu código? Será que eu pego e envio esse código, enfim, o texto que eu preciso enviar simplesmente pra sala do chat? Isso não é spam? Isso é a pior coisa que um hacker pode fazer, cara, que é fazer spam, tá? Não faz. E aí vem a alternativa, o passbin, mas o passbin também, se você tá numa sala de ir, por exemplo, a galera não vai aceitar, a galera não vai curtir, tá? Então, hoje a gente vai fazer um hackzinho aqui, bem simples, que qualquer pessoa consegue fazer, utilizando o netcat e o turnbin, tá? Vamos dar uma olhada? Então, a primeira coisa que a gente precisa, a gente vai usar o netcat, que é o canivete suíço do TCP ou DP, tá? Então, a gente precisa ver se a gente tem instalado no sistema. Você pode usar o comando it pra isso, tá? É, netcat aqui, ó. Ó, não tem netcat, então a gente pode usar nccat, tá? Ou ncat, na verdade, né? Ó, ele tem. Então, ele pode estar no sistema como um desses dois, tá? Ele pode estar também como um nc aqui também, beleza? Então, ele tem, bota vários tipos de chamadas aí, que é a mesma coisa, tá? Ele é a mesma coisa, nc o ncat ou o netcat. Ele é a mesma ferramenta. Então, ok. Então, olha só. Vamos supor que eu preciso enviar aqui um arquivo. Vamos ver se eu tenho algum arquivo aqui, ó. Eu tenho aqui a programação, tá? Eu quero enviar esse arquivo lá pro pastbin, mas a gente vai fazer um hack aqui, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou dar um cat em programação, tá? E vou usar com o pipe, um ncat, né? Então, um ncat com turnbin.com espaço e a porta 9999, tá? Olha só que bacana. Ele vai me retornar um link. Legal? Então, eu vou copiar esse linkzinho aqui, tá? E pra gente dar uma olhada, eu vou colar lá no meu Google Chrome pra ver se é verdade. Se colou alguma coisa. Aí, ó. Então, deu certo, tá? Vamos fazer um outro teste? Eu vou agora dar um eco aqui, quer ver, ó? Vou dar um eco. Olha só. Tá funcionando, tá? Espaço pipe netcat, né? Termbin.com espaço porta 9999, tá? Vou retornar um link. E a gente vai botar o Google Chrome aqui pra rodar de volta. Vamos ver se vai dar? Ó, tá funcionando. Então, ao invés de colar isso num chat, alguma coisa, precisa enviar pro amigo algum tipo de código ou outro tipo. Você pode fazer esse hacker aqui. A gente tem vários tipos de caras que parece o pastbin, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Slacklibre, ó. Vou dar um cat aqui, ó. Slacklibre. Incat, né? Termbin.com espaço 9999, tá? Então, ao invés de enviar o código, você pode enviar aqui, por aqui. O pessoal agradece e fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil mesmo. Olha só que bacana, ó. Tá aqui, ó. Tá lá no servidor. No servidor do Terran Bean fica aproximadamente aí por um mês, tá? O arquivo fica por um mês. Só que pode acontecer de ficar por um dia também, tá? Isso vai depender da boa vontade dos caras. Ele é código aberto, tá? Mas tem um problema aqui. Código aberto, quando eu refiro código aberto, é que ele tem o fonte disponível, tá? Eu tô falando disso. E não das filosofias aí, né? Do software livre, Iose, esse tipo de coisa. Tô falando do que ele tem o código disponível. Ele tá lá no GitHub conhecido como, é fish, tá? Ele não, fish, ó. Ele não escreve fish como peixe, né? Não é assim, tá? Ele escreve fish dessa maneira aqui, ó. Ok? A gente pode chamar de fish, tá? Então, o servidorzinho que você pode pegar, ele tá sob licença MIT, você pode ir e fazer, sei lá, usar pra criar um servidor próprio. Bom, a gente já criou o nosso rack, só que, porra, usar sempre esse comando aqui é complicado, né? Às vezes a gente pode acabar esquecendo, pras pessoas que não têm a mente, né, um pouco mais fraca. Então, o que a gente pode fazer? Você entra lá no seu home do seu usuário. Se você tá usando bash, né? Ele tem um arquivo aqui chamado .bashrc. Se ele não tem esse arquivo, você cria, tá? Se você tiver com outro tipo de shell, provavelmente ele tem esse arquivo de configuração na sua home, só que o shell, alguma coisa. .shell, nome do shell, é rc, algo do tipo, tá? Eu vou entrar aqui e vou criar um alias, tá? Então, alias, vou botar aqui, ó, termbin, só isso. Igual. E vou botar o comando. Ncat, né, o netcat ali, conforme está a sua chamada do seu sistema. Termbin.com, espaço, 9999, tá? Então, 4 noves, ok? E deu somente isso. Vou sair aqui agora, fechar o terminal, abrir novamente. E ele tá funcionando aqui já, tá? Vamos fazer um teste? Vou pegar um lado do USR Bin, ó. Vou botar, é, alguma coisa, sei lá, vou botar Google Chrome aqui. Vamos tentar enviar o Google Chrome pra ver se vai dar erro. Vamos ver aqui. Binar bem grande. Ok, já foi. Copiei. Acho que é uma chamada. O Google Chrome quer um link simbólico, talvez vamos ver. Ó, tá lá, ó. É um link, um bashzinho, né, um script in shell. Tá aqui, ó, tá? Então, ele tá funcionando normalmente, ok? Então, tá aqui o nosso rack, muito simples. Você não precisa ter um programa pra isso. Só o netcat, né, que é o canivete suíço. Tá presente em qualquer distribuição Linux, tá? Então, a gente tem alternativas, como eu falei no início do vídeo, wgetbin, wgetbin. A gente tem o propassebin-cli. E outras alternativas, o paste, o fpaste, no caso, que ele, eu acho que tá presente aí no servidor do Fedora, já e tal. Só que, essa alternativa é uma coisa, é um hack, tá? Um hackzinho, bem simples pra você utilizar. Se você quiser saber mais sobre o projeto, termibin, a gente já tinha até o link ali, ponto.com, tá? Ele tem aqui. Inclusive, dá pra fazer uma forma. Podemos fazer um netcat, né, um estilo, um hack de netcat no bash, tá? Então, é bem interessante. A gente pode fazer também. Eles ensinam, inclusive, pra fazer isso. Então, dá uma olhada aqui, tá? Aqui, ó, o github pra você dar uma olhada. Se você quiser criar um servidorzinho, né, bem bacana, tá? Tá, é um hack de netcat, tá? Pra você fazer, mas só funciona com bash, né? Porque é uma alternativa e tal, mas escrita em bash. Então, um desafiozinho aqui, galera. Se esse vídeo chegar a 400 likes, eu vou trazer mais hacks aqui pra vocês aqui no canal, tá? Ok? Então, curta esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, slackjaf.com.br, meus cursos. E até a próxima. Fui! Fui!